O Ministério Público Federal entrou com uma ação para que seja mantido o atendimento na Agência da Receita Federal em Jales. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Bom, a portaria da Receita determinou o fechamento da unidade a partir desta sexta-feira por conta de cortes no orçamento. O Ministério Público requer a determinação, quer que a determinação seja imediatamente suspensa até que a Receita reavalie o encerramento das atividades na agência ou então faça a substituição por um posto de atendimento. Uma das possibilidades discutidas em reuniões entre o MPF e a Receita seria o fechamento das agências de Pereira Barreto e Penápolis, já que elas têm um fluxo de atendimento menor do que a de Jales. Agora cabe então à Justiça Federal conceder ou não uma liminar, suspendendo aí o fechamento da agência e a gente continua acompanhando.